Oi, tudo bem? Você que é o André Kenzo, o vôo boliminha? Ah, satisfação, porque prazer é só depois. O meu menino está com o bigode já, que orgulho. Cara, que... Sério mesmo, tem... O que tá acontecendo, meu? Ó, deixa eu falar um negócio pra você. Uuuuh... Agora até esqueci o que eu ia falar. Nossa, hoje eu vi um negócio muito foda, velho. Tá assistindo a live do BT também. Aí o BT começou a dar uns rage. E aí não tem o Wave IGL. O cara tem a pachorra de escrever no chat Wave XXL. Cara, esse maluco é God, velho. O cara que pensou nisso aí vai ter sucesso. Sério mesmo, a mente dele funciona de uma maneira legal. A mente dele funciona legal, né, velho? Pensa de uma maneira diferente, né? Queria tanto essa skin, mas é muito cara. Não sei se é confiável, se a entrega é rápida. Vai que eu compro e os caras ficam me enrolando. Fora o pagamento. Vai dar uma baixa na minha conta. Se pelo menos desse pra parcelar, será que... Ih, mas que papinho, hein? A Nesha Store tem mais de 400 mil transações bem-sucedidas e skins muito mais baratas que o mercado. Entrega automática instantânea através de tradepots e as melhores condições de pagamento. Dá até pra parcelar em 12 vezes. Vai sem medo! Toma essa água aqui que você tá precisando de hidratar as suas moléculas de músculo. Aí, ó. Sabe o que o bicho acabou de meter aqui? Falou que tá sem shape. Tô sem shape, mas eu tô. Não, não. Ele? Ele tá sem shape? Pô, então eu tô f***ido, né, Mira? Mira, vem cá, deixa eu te limpar. Deixa eu limpar as suas costas. Vem cá, vem cá, vem cá. Vira as costas aí pra mim, vai. Vira as costas aqui. Não, pô, não. Não, aqui, gente. Aqui, ó. Não, é que tu tá todo cagado. Que chato. Por que você tá passando devagar assim, velho? É pacientíssimo. Musculatura, tô zoando. Que papinho, hein? Que resenhola. Teve uma vez que eu tive medo. Eu já te contei. Eu tava num avião pequeno. E avião pequeno eu sei que pode dar m***a. Era um voo pra aquelas ilhas gregas. Da Grécia, ilhas gregas. Começou a turbulência sinistra. Eu virei e falei. Relaxa, família. É só olhar a aeromoça. Que a aeromoça tá calma. Ela já voou muito mais que nós. Neste momento, a gente olha pra aeromoça. E ela tá chorando. Chorando, Tigrão. Chorando. Eu viro e falo. Aqui acabou. E ali eu fiquei com medo. Eu juro que aconteceu. Não é pique. O programador, que os caras não... Se não bastassem eles já serem inteligentes. Se não bastassem eles já serem... Pô, a maioria dos programadores... Acho que todos é meio que bem sucedido, né? Eu imagino um programador. Eu já penso num cara firmeza, bem sucedido. Eu acho que eles ficam inventando coisa pra escamar geral, tá ligado, velho? Só porque eles são mais inteligentes. Tipo assim, pô. Um programador, ele olhou e falou. Pô, eu já tô suave aqui. Mas eu vou criar esse metaverso pra vender pra alguma marca um bagulho zoado que os caras vão pagar trilhões, tá ligado, velho? Pode crer. Tá ligado? Tipo assim, imagina. É que quem manja vendendo pra quem é leigo. E esse leigo tem muito dinheiro. E aí tem um grupo secreto, tipo uma maçonaria de programadores que eles ficam rindo de todo mundo que é leigo e não sabe Java, C++. Eu acho que deve ser tipo isso. Eu não sei se eu posso estar, se eu tô, pô, será que os caras vão, eu posso estar correndo risco de vida, né? Falando isso. Mantendo essa história, vive eu não posso falhar. Não, tipo, a música é boa, a letra é da hora. Tipo, mas é a mesmo, tá faltando um, sabe, um tchã? Tchã? Tá muito linear? Eu não vou falar, eu não sou especialista em música. Eu não sou, eu não sou muito fã de trap e rap, pra falar a verdade. Então eu não sei. Eu gosto de sertanejo, eu tô baseado em sertanejo, pop, eu tô baseado nessas outras músicas. Nós é nós que ritma o Brasil, e quem tenta contra a família, infelizmente... Não, por exemplo, ó, vou falar. Vou falar qual que é o negócio da música, por exemplo. Você tá cantando, vamos ver. Deixa eu pegar, ó, Evidências. Nananana, 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 mas depois eu nego, mas a verdade, nananana, 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 mas é preciso aceitar que não dá mais, pra separar as nossas vidas. E aí mudou, e nessa loucura, nananana, 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 nananana... Essa música tá nota 7, mas, ó, a primeira trap que o MBR fez em 2021 não era linear. Eu não tenho mais medo de nada, foi contra tudo... Aí tem aquela parte. Você, 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 você maior! Que ninguém entende essa letra, mas já é uma... Você, 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 eu... Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Tudo de nada, meus sonhos têm me tirado do chão. Se você reclama, mas não se doou. Foi contra tudo e hoje é contra todos. Agora, essa parte faz uma ponte. Aí, ó. Agora, essa é outra ponte, ó. O que eu faria pra arrumar essa música aqui do MBR? Aí, eu meti uma parada e começava... Um grave, assim... Tá ligado? A cada paradinha, quando troca a line, eu ia meter um... Essa parte eu ia destacar, ó. Tá sem letra essa parte. Tinha que ter uma letra. Essa parte tinha que chamar, tá ligado? Tinha que chamar, ó. E aí, volta. Aí ia ficar da hora, né? Bater uma salva de palmas aqui pro profissional. Valeu demais, cara. Tamo junto de coração, velho. Brigadão, tá? Todo mundo que tá ajudando com o sub. Ó lá, agora inverto. O que você acha dos preços do petróleo caírem 1% com recessão nos Estados Unidos? Ó, cara, como é que eu vou saber do preço do petróleo, cara? Vocês fazem isso pra trollar, eu sei. Mas é inacreditável, cara. É inacreditável, cara. Eu não sei nem se eu mandaria pros Estados Unidos, viu, Tigrão? Tem uns países que são mais... Eu também não mandaria pra Nova Zelândia, porque o que eu conheço de adolescente noia, que foi pra Nova Zelândia e voltou pior, esse rolê de ir pra Austrália, Nova Zelândia... A Letty tá aqui me olhando, mas, pô, velho, todos os meus amigos... Sério mesmo, tipo... Isso aí, mano, isso daí, velho... Gol de cor, tem gol de surfista, tá loiro... É, cara... E aí, velho, qual vai ser, velho? Não é, não é, não funciona, velho, não funciona. Mano, tem um parceiro específico, o BT conhece essa história, que a gente conhecia de Brasília, que é um moleque que foi pra Austrália, e quando ele voltou ele não sabia mais falar português. Como assim, cara? Mano, ele voltou... Aí, ó, aí... Pô, cara, aí não, tá vendo? Apresentação do MBR, né, velho? Entrou o Insane e o Juliano, né? Entrou o Juliano? É, o Juliano. Quem que é o Juliano? Aquele que te encarcou no final do ano. Foi mal, mas não era pra você, não. É que eu gostei muito dessa que o cara me mandou, ele me pegou nessa. Não, foi mal, você sabe que não é pra você, pô. Sério, aqui, pô. Abogado. Salve minha personalidade do ano. Vejo muito gente falando das jovens promessas do Xgu brasileiro, mas não vejo ninguém falando do Juliano que tá à base do MBR. Juliano? O Juliano? Aquele que te encarcou no fim de ano. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Ai, meu Deus do céu, véi. Buscando um futuro melhor pra mim. Buscando um futuro melhor pra minha vida. Visando sempre desviados a minha tia. E se um dia der errado, eu acho uma saída. No ano, outra chance de fazer melhor. De fazer valer a pena os pingo disso. Feliz em dizer que não me sinto só. E que...